Música Quando as Moriçoquinhas se dispersam, é hora do Bloco da Melhoridade tomar conta da folia. Música Esse é o Bloco da Melhoridade! Música Moriçoquinha e Melhoridade, nossos netos e nós avós. Então nos encontramos, Moriçoquinha vai para casa dormir e nós caímos na gandaia no Hotel Tabaú com o baile de carnaval. Tem idade para ser feliz, para dançar o frego, o importante é disposição. Música Só em um encontro de gerações é possível ver tanta interação. O sorriso da criança revela ser essa, possivelmente a primeira de muitas folias, ao lado de quem tem a experiência em outros carnavais. Estou fundadora desse bendito bloco e acho maravilhoso, porque o bloco está cada vez indo para frente com pessoas de idade firme e forte. Que não é a melhor idade, é a idade maravilhosa. Música O bloco tem uma energia diferente, fora que as antigas marchinhas de carnaval fazem com que muitos aqui voltem no tempo. Quem já passou dos 80 garante que a vontade de brincar não diminui. Aqui é só alegria! E como é que faz para deixar a cadeira de balança em casa? Óbvio, Maria, deixa lá dormindo, só quarta-feira precisa. Aguentam, Rojão? Aguentam, com certeza! E essa alegria toda só é possível porque há 26 anos, essa turma aqui deixou de lado a história de que idoso não tem disposição física para tamanha farra. Aqui eles provam o contrário. Música Música Muita força de vontade, não ficar deitada, ficar malhando como eu malho, faço hidroginástica, faço caminhada, faço tudo. Todo dia eu saio de casa para não ficar dormindo. O percurso é longo? Nada, não tem percurso longo não. Faço a disposição da gente e tchau. Música Música